Duas espécies de fungos recém-descobertas têm um modo de ação macabro semelhante, comem moscas vivas enquanto as usam para lançar esporos em outras vítimas. As espécies relacionadas, Estronguelcia tigrina e Estronguelcia acerosa, atacam como um fungo zumbi as espécies de mosca Coenosea tigrina e Coenosea testacea, que se parecem com moscas domésticas comuns. Mas essas moscas sofrem uma mudança terrível quando são invadidas pelos fungos. Ou seja, os fungos comem um ou mais buracos no abdômen das moscas e, em seguida, produzem aglomerados de esporos de laranja, se espalhando e caindo pelos buracos. As moscas infectadas, agora zumbis, permanecem vivas por dias durante esse processo. Significa que elas inadvertidamente espalham os esporos por toda parte. Especialmente quando se acasalam com outras moscas. Atuação do fungo zumbi Enquanto as moscas zumbis vivem normalmente, os fungos continuam a devorar as moscas vivas. Finalmente, os insetos devastados pelo fungo zumbi caem no chão em espasmos e morrem. Mesmo após a morte, as moscas podem espalhar os esporos de seus assassinos. Como isso acontece? O abdômen das moscas gradualmente se desintegra e libera mais esporos de dentro. Portanto, esses esporos têm paredes grossas que podem ajudá-los a permanecerem dormentes durante o inverno, infectando mais moscas quando os insetos se tornam ativos na primavera. Assim, pesquisadores dinamarqueses descobriram dezenas de moscas infectadas com fungo zumbi durante o trabalho de campo em Jaeger-Spris e Amager, Dinamarca. Imagem do estudo Fonte, Ciência Direct As moscas foram encontradas tanto em áreas rurais quanto em bairros residenciais. Ou seja, uma luta terrível pode estar acontecendo em campos e quintais aparentemente pacíficos. Os pesquisadores relataram suas descobertas na edição de setembro de 2020 do jornal Of Invertebrate Pathology. Eis um aspecto excitante e bizarro da biodiversidade que eles descobriram na Dinamarca, diz o líder do estudo Jorge Eilenberg, biólogo da Universidade de Copenhagen, em um comunicado. Por si só, esse mapeamento de biodiversidade nova e desconhecida é valioso. Mas, ao mesmo tempo, é um novo conhecimento básico que pode servir de base para estudos experimentais de vias de infecção e das substâncias bioativas envolvidas, relata Eilenberg. Ele e seus colegas suspeitam do fungo zumbi como um dopador de moscas, com alguma substância que as mantém voando e ativas, mesmo quando seus abdômen são devorados de dentro para fora. Modo de funcionamento dos fungos Portanto, outros fungos atacadores de insetos usam substâncias do tipo anfetaminas para manter suas vítimas em movimento. Então talvez esses fungos recém-descobertos façam o mesmo, disse o pesquisador. Os fungos também podem produzir substâncias antimicrobianas que mantêm outros patógenos longe dos orifícios do abdômen para manter as moscas vivas por mais tempo. Definitivamente, Eilenberg ressalta querer continuar a pesquisa com os seus colegas, pois isso tem potencial de descobrir usos dessas substâncias para a medicina. Concluindo, o fungo zumbi pode estar nas duas novas espécies do gênero stronguelceia descritas a partir de hospedeiros dipteros, como descreve a pesquisa publicada no jornal Alfinvertebrate Patologie. O stronguelcea tigrinae foi encontrado no hospedeiro coenosea tigrina, mucidae, e stronguelcea acerosa foi encontrada no hospedeiro coenosea testaceae. Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!